Você sabe o que é o Maio Amarelo? Não. 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 O que é o Maio Amarelo? É o mês da política de redução de trânsito, dos acidentes de trânsito. É isso mesmo. Iniciado em 2011, o Maio Amarelo é uma iniciativa que une forças, Estado e sociedade civil juntos para colocar em pauta a segurança no trânsito. Com o tema Nós Somos o Trânsito, o objetivo é alertar cada cidadão sobre o cuidado com a vida nas ruas e estradas, conscientizando os motoristas de que a imprudência pode causar danos irreversíveis. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que acidentes rodoviários matam um milhão de pessoas por ano no mundo e é a principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Ainda segundo a OMS, 90% das mortes ocorrem em países de baixa e média renda, aonde se concentra mais da metade da frota de veículos no mundo. Só no Brasil, 37 mil pessoas morrem anualmente no trânsito. Se todos os dias um avião de médio porte fosse acidentado, ele pudesse cair e morressem 93 passageiros é o que representam o número de vidas que perdemos no trânsito em todo o país. O uso de drogas, bebidas alcoólicas e aparelhos celulares no trânsito ainda são apontadas como as principais causas de acidente no trânsito. Tem a grande preocupação hoje com o celular, que é a segunda maior causa de acidente no mundo, a terceira no país. Mesmo com índices altos, o Brasil tem avançado no combate aos acidentes. Desde 2011, quando aderiu a um Pacto das Nações Unidas para redução em 50% do número de vítimas no trânsito até 2020, o país conseguiu diminuir o número em 25%. E o governo vem implantando medidas para diminuir ainda mais esses números. Nós estamos retomando investimentos na educação no trânsito, retomando campanhas, chamando as instituições que são parceiras, Polícia Rodoviária Federal, todas as demais, para que a gente possa promover cada qual na sua função, mas campanhas efetivas que visem a redução de acidentes e fundamentalmente a redução de mortes no trânsito. Que a gente possa atingir os 50%, mas que a gente possa ir além. Para que, como disse, o brasileiro tenha noção de que o carro, de que o automóvel é sim uma arma e que pode ser letal.